Música 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 Olha ai meu irmão Estou aqui ó De barco De cabelo grande meu irmão Não sei Alguns se lembram de mim Eu já vim aqui No começo do ano E hoje eu estou de volta Pra lembrar de algo Algo polêmico Estamos encerrando o nosso ano meu irmão Doze meses Muito trabalho Não é verdade? Música 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 Eu acredito Música 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 Até mesmo daqui, meu irmão, eu quero imagens. Cadê imagens? Cadê? Não tem imagens. Daqui a pouco vai ter. Sim, para chegarmos aqui. Até para chegarmos no trabalho. É uma batalha muito grande. Aí, meu irmão, o que é isso? Olha aí. É uma batalha muito grande. Aquela correria, lá bateu o ponto. Tá todo mundo chegando atrasado. Correndo longe, meu irmão. Desce no ver o peso. Tá ali. Aquela correria muito grande. Veja. Começa no ônibus. Começa no ônibus. Eu quero imagens. Todo mundo no ônibus ali. Meu irmão, tá lá o motorista. E o que? Atrasado. Acorda tarde. Ou então, saiu tarde de casa. Começou. Olha aí. Pra cá o ônibus. Pra cá o ônibus. Aqui. Começou. O motorista. Entrou. Vai lá. Pelo amor de Deus. Já não basta eu tô atrasado. Tem que bater meu ponto. Como é que foda o negócio disso? Vai entrando aí. Vai. Fica passando fora. Fica passando. Esse express é um estresse da minha vida. A igreja do jaqueiro. Fica até o crachá. Pois é. Não entendeu. Garrafamento aí. Garrafamento. Sai na frente, ônibus. Vai que pode. Olha lá. Olha a lobada. Olha lá. Olha a curva. Vai, vai, vai. Olha o duuuu. Peraí o sinal. Peraí o duuuu. Tô. Tô bem. Olha, meu irmão. Chegar. A visão complicada. Olha o buraco. Olha o buraco. Olha aí. Parece o seu de balboteiro. É festa. Vai lá. Tô bem. Tô bem. Chegou? Chegou no antes. Chegou. Desceu. Olha a corria, meu irmão. Olha a corria. Tem que descer. Tem que não ver o peso. Passa. Passa no carro, meu irmão. Olha o obstáculo. Bateu o ponto. Tá atrasado. Já é oito. Já tá sete. Tá tarde. Chegou. Bateu o ponto. Corre pro departamento. Olha aí. O pé que tá garantido. É uma retalha. É uma retalha. É uma retalha. É uma retalha. Tira o pé da tela. Sai da tela. Sai. Tô bem. Sim. É uma retalha. Agora vê o sapato no lugar. Eu tô bem. Sim. Agora vejam, senhores, o retrato. O retrato do funcionário da visão. Esse é o outro. Sim. Aquele retrato. De uma pessoa aqui. Eu tô procurando print. Cadê o cliente? 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 Tá vindo aí. Tá vindo aí. Por aí, por aí. Vai chegar. Vamos em todos os anos. Este ano tivemos um invencível a mais. Não é verdade? Tivemos uma diversidade a mais. Pera aí. Vou achar aqui. A música da diversidade. Pera aí. A música da diversidade. Vamos falar de quem? Dela. Já sobrou a vida dos brasileiros. Especial a nós. Funcionários da visão. Qual é o nome dela? Crise. 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 Não me larga, Crise. A Crise, sim. 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 A Crise. Que não deixavam o cliente. A Crise, sim. E o Castelo Elisa, a voz do Senhor, a Cris, que deixou sem tirar a voz. Mas a Cris é uma pedra na nossa vida, pela minha vida. A Cris é uma pedra na nossa vida, pela minha vida. Ô mega, a senhora se sente, deve ser o que a Cris está em forma, o que a Alves está em forma. Acorda o Pró daquele que eu estou sentindo que a Cris está do meu lado. Agora eu vou te falar uma coisa, eu não preciso estar arrasada. É a Dilma, é a Dilma, é a Dilma, é a Dilma. E senão no dia 20 a culpa é de ver. Papai, tudo é a Dilma, é a Dilma, é a Dilma. A Cris está tão grande, o rapaz está tão triste, é que é o nosso pão, é o nosso pão, é o nosso pão. A Cris, o caos, o instaurado. E nós tivemos que vencer a Cris, então, meus irmãos. Sim, tivemos que vencer a Cris. Olha só, uma vida polêmica. Uma vida de suspense. Agora eu quero imagens, me dá imagens aqui. Põe o telão de LED. Põe o funcionário da visão cansado, mas guerreiro. Põe, põe, cadê, cadê? Eu quero imagens aqui agora, põe imagens. Cadê o comandante, a meu dúvida é imagens aí? Olha aí. Oh! Espera aí, pega a imagem. Eu estava lá no decócio. A imagem, a palavra. A imagem, a imagem. Aqui, eu quero a imagem. Não, não fique aborrecido, que eu tirei meu uniforme. Muito bem. A imagem. Aqui. Ficou aqui, cadê a outra imagem? A outra imagem. Eu quero. Aqui, a gente tem que trabalhar, vai pegar a imagem, meu irmão. Põe a imagem aqui, põe a imagem aqui, meu irmão. Põe a imagem. Rapaz, isso não é uma imagem, isso é um terror. Com esse cabelo feio ou fogo. Mesa de porra, já. Ai, meu Deus do céu, esse negócio. Eu venho, venho pra Jesus. Olha, minha filha. Pleno Natal, tudo aí não cortou esse cabelo. Assim não dá. Não tem como, não. É pra lá que tem piorro. E a filha, você toma a guinata? Ai, vai, guinado, quer dizer. Eu tô tão guinado, sabe? Que eu tô me sentindo pra você tirar isso na selva. Ai, ai, ai. É tanta coisa pra cá pra lá. Misericórdia. Misericórdia. Mas eu tô vendo um caçã na minha frente. Também acho que nós estamos na selva. O que que tu quer, velho? Ah, é meu filho. Ah, é... Tu dá um dinheiro em dar pra mim, tá? Ah, não tenho nada, não tenho nada. Eu tô pensando em te pedir. Ai, é. Pensando em te pedir? O negócio tá feio aqui. Mas, tanto que a crise não te pegou, olha sua barriga, rapaz. Ou é muita comida ou é verme. Ah, pelo amor de Deus. Do jeito que dá, ainda bem falar em crise. Velho, velho, tem esponsinha, velho. Eu não achei isso, viu que eu tava de olho em ti. Ih, velho, velho, não tem nada aqui não, velho. O que que é isso? Vem, vem. Gol! Onde? Nossa, o comandante. Toda vez que ele faz isso, eu me lembro do cachorro velho. Posição. Tudo bem? Aqui. Posição. Sente. Senhor, eu vou pegar minha camisa, senhor. Descança. Tudo bem. Pera, descansar. O senhor falou uma coisa muito interessante. Não é verdade? O senhor falou uma coisa muito interessante. O que foi o que o senhor falou? O senhor falou descansar, é? Por que que eu falei, menino? É, senhor. A coisa tá tão difícil que parece isso. É? A gente parece que tá na selva. É, olha aí. Tudo bem, soldado? Sabido? Eu tô vendo o Tarzan e a chuta aqui. Alô, cara. Leva nota daí. O senhor não mandou descansar, senhor? O senhor não se decide. Descansar na posição. Vai com explica. Depois já me socorra. Muito interessante, soldados, que a nossa vida, outras vezes, é como um batalhão. Não é verdade? É como um exército. Não é verdade? É verdade. Então, qual a nossa missão? Todos unidos, uma só visão. Tudo bem. Qual o nosso objetivo? Ganhar o nosso pouquinho. Muito bem. Mais uma vez, vamos dormir. Ganhar mais um pouquinho. Mais uma vez. Ganhar mais um pouquinho. Qual o nosso desafio? Não é estatutinho. Muito bem. Posição, posição. Tudo bem, soldados, nós sabemos que há muitas coisas importantes da nossa vida. Como trabalharmos juntos, trabalharmos em equipe. Não é verdade, soldados? É verdade. Muito bem. E como nós devemos trabalhar em equipe, soldados? A gente tem que trabalhar unido. Tudo bem. União. União. Comigo. União. 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 Tá foi. Tudo bem. Soldados, nós temos uma missão. Uma coisa muito importante da nossa vida. Então quando nós temos as nossas missões, dos nossos afazeres e dos nossos deveres, o senhor tem uma missão agora, soldado, aqui na frente. O senhor vai limpar o depósito do elenco. Vai. Tudo bem. Muito bem. Muito bem. Poxa. Eu não tenho que ir. Então, venha. Então, para que veio pedir emprego aqui na visão? Vai trabalhar antes de tomar para a rua, rapaz. Que vicioso. Eu não estou indo, tá? Vai. Muito bem. Muito bem. Aqui. O senhor. O senhor. Vai logo. Muito bem. Muito bem. Posição. Botando soldado aqui. Cadê o soldado sem? Sem visão. Soldado sem? Sem espocabucho. Soldado sem? Sem melenda. Cadê o soldado sem? Sem pade. Soldado sem? Sem digital. Soldado sem? Sem gerente. Opa. Cadê o soldado sem? Sem sapato. Soldado sem? Sem dinheiro. Aqui. O senhor aqui. Aqui agora. Tudo bem. Eu estava deixando o seu daninho, senhor. O senhor vai ajudar. Eu vou fazer uma voz linda. O senhor. Suave, tranquila. E percebe. Ela vai do meu comandante. O senhor vai ajudar o companheiro ali, o seu companheiro. Vai ajudar a sua companhia. Tudo bem? Marrado. Tem certeza que sou eu, senhor? Marrado. Só tem tu aqui. Vai logo. Ei, soldado, velho. Cadê o Pedro? Vai. Bora, soldado presente. Estão batendo aí. Estão batendo aí. Estão batendo aí. Não, está bem. Estão batendo. Estão batendo. Bora, Zé. Zé, já te atrapalha? Não vai escandar, querido. Pelo amor de Deus. Não sou eu. Bora, bora lá. Meu filho, pelo amor de Deus. Vai devagar que eu estou todo quebrado. Estou com pressa. Eu estou com dor na coluna. Desalicórdia. Bora, soldado, mais rápido. Quando a gente fica velho, o que acontece? Quando a gente começa a ficar velho, minha filha. Começa a doer tudo. É pé, é mão, é cotovelo, é nariz. Ah, então tu já está com o pé na coluna. Vai logo. Que isso, senhor? A gente não falou. Chamecadoria velha. Dá isso. Nós devemos ajudar o companheiro. Devemos ajudar o outro. Devemos ajudar o nosso companheiro. Devemos ter trabalho aqui. Isso não é trabalho aqui. Senhor, esse velho que aparece, aquele ventilador quebrado que está lá em cima. Pelo amor de Deus, eu não dá. Devemos ajudar, soldado. Se até os ventiladores têm assistência técnica, devemos ajudar o nosso companheiro. Não, não, não. Vem que abadurra, tudo tem jeito, né? Bora, muito bem, muito bem. Posição, posição. Posição. Muito bem. É, dito. Posição aí. Posição. Muito bem, muito bem, soldados. Ok? Ordem. Ordem. Eu estou em ordem aqui. Estou em ordem aqui. Ainda para lá. Ainda para lá. Ainda para a posição, senhores. Todo mundo correndo. Bora. Todo mundo correndo. Vai, vai. Devemos fazer exercícios. Saúde física. Correndo. Bora. Correndo. Bora. Todo mundo está brincando. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. 50, dois. Bora. 50, dois. Bora, um, dois. Bora, 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 bora. 50, dois. Vamos fazer esse negócio aqui. Bora, tá rápido. Como é que pode um negócio desse? 50, pode ir menos. Mas o senhor não está fazendo com o espírito. O senhor não está fazendo. O senhor não vai te falar. 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 Vai, se chinelo. 50, pois. 50, pois. 50, pois. Senhor, tem o senhor para falar? Vai, senhor. Eu tenho aprendido na minha vida que nós devemos ajudar o nosso colega que não precisa de ajuda. É verdade. Espera aí. Gente, é verdade ou não é? É. Vocês me permitem ajudar o colega aqui? Sim. Eu vou ajudar. O senhor vai te ajudar que ele não é rápido que vai puxando. É isso. Quando você faz isso, felizmente, muitos soldados são assim. Em vez de ajudar o companheiro, ele faz bem, termina de matar o companheiro. Termina de jogar para fora. Isso não pode. Isso está errado. Não é verdade? Vai, bora. Descolar. 1, 2, 3. Tá bom. Vai. Tudo bem. Posição. Posição. Pode me deixar o que falar? Vai, bora. Se chega aqui, o senhor é o meu líder, é o meu comandante, é o pessoal com quem eu confio, como dá meu irmão há muito tempo, eu quero lhe falar uma coisa, que na hora do o rosto, olha, o soldado não tem como que ele não ouça, fala as piores coisas do meu chefe, do meu comandante, diz que o senhor é mão de barra, o senhor faz tanta coisa, está entendendo, o comandante? O senhor sabe que eu migo aqui e ele fala a verdade. E eu estou aqui para falar a verdade. O senhor tem que abrir os olhos com esse velho. Esse velho não faz muita coisa, não faz muita coisa. Esse velho fala mal de todo mundo, inclusive da sua pessoa. Olha que louco, eu sou do que é o seu velho! Olha que louco, eu sou do que é o velho! Ele está só em geral, eu quero cantar o casaco. O que é o senhor? Onde quer que nós sejamos, o ser humano é um ser social, é preciso estar em unidade, em união, infelizmente muitos de nós deixamos a fococa, o disse e me disse, entrar no nosso meio, o que não vai fazer. Fala a Deus! Fala a Deus! Não está na igreja, não quero uma posição aí. Não, porque Deus faz o que é popular. Muito bem, nós devemos saber agir, infelizmente muitos de nós o que fazemos, falamos mal uns dos outros, queimamos uns aos outros, em vez de ajudar o que precisa de ajuda, não é verdade? Então vamos estar dispostos a ajudar o maluco, ajudar o maluco. O trabalho e o infito só funcionam quando todos estão unidos em erros de correntes, muito bem? Quando uma erra da corrente quebra, a coisa fica difícil, a coisa fica feia, então vamos pensar nisso. União, tudo bem? Na posição, soldado, aqui. Está chegando o Natal, soldado. Está chegando o Natal. Está chegando o Natal. Vai embora ali, laça a posição. Vai lavar a roupa do quartel, rapaz, sai daqui. Está chegando o Natal, soldado? Está aqui. Está chegando o Natal, para nós encerrarmos a nossa missão aqui hoje. O que você está preparando para o Natal, soldado, na sua casa, na sua família? Olha, senhor, por dentro, se tu organizar as coisas lá, porque a Cris está lá também. Já comprou a sede, já comprou a sede de Natal. Alguma chazinha só, senhor, alguma chazinha. Comprar a sede de Natal que eu desco, o senhor fez o seu desco com a sede de Natal? Tudo em remédio. Tudo em remédio. Só remédio na água. Vamos lá, soldado. Vamos lá. Eu queria perguntar para você, já que o Natal está chegando. Uma das vezes a gente passa o Natal e entrega os presentes. Nós que trabalhamos no comércio, temos isso. Natal, aquela correria. Natal vai se lembrar Papai Noel. Papai Noel é o meu presente. O que mais lembra o Natal? O Natal lembra bolo, panetone. O que mais lembra o Natal? Amizades, verdadeiras e falsas. O que mais lembra o Natal? Tem muita coisa. Amor, perdão. O que mais? Me lembra a foto do Papai Noel. A foto do Papai Noel. O que mais lembra? A foto do Natal, o que mais? O que mais? Me lembra. Lembra o presente do senhor revidado. Pela mojita, o senhor nasceu 99. A tibira, a gente é amiguinho. Entendeu? Então o Natal é isso aí. O Natal, eu vou te entender o Natal. O que é o Natal? Eu vou te falar porque eu estou inspirada. É a época do Papai Noel. Que a gente feita a casa de Noel para tudo ter lado. O que mais? Papai Noel. Só o Papai Noel. Só o Papai Noel. Aquele velho é muito bonitinho. Dá para fazer pa... Então a polícia da minha casa é cheia de Papai Noel. Cheia de Papai Noel. O senhor não está esquecendo de nada, não? Não. Você não está esquecendo de nada, não? Nadinha. Você não está esquecendo de nada, nada? Não, porque o símbolo do Natal é o Papai Noel. Nada, nada, nada. Você entra na loja, o Papai Noel para cá, para lá, para lá. Isso incentiva a gente a ter o Papai Noel. Eu me fiz de Papai Noel. Meu tio, meu nome é Noel, Papai Noel. O que mais? Porque se não tiver o Papai Noel, não tem graça. É mesmo. O que mais, saudade? Não tem mais nada. Já fechou o negócio. Não tem mais nada. É só isso. Já fechou o papai. Então, Natal, dezembro, é só isso para o senhor. É. É só isso. O senhor está me dizendo que o Natal é só isso. Férias e praia. Natal e Papai Noel. O senhor se rar. O senhor está esquecendo de alguém, o senhor está se convidado. O senhor está esquecendo de convidado. O senhor, quem é convidado? O senhor está esquecendo do aniversárioác� da festa. O senhor chegar na data do aniversário de um parente seu, um amigo seu. E o senhor esquecer do aniversário Bed worried about this day. O senhor acha bonito isso, não é bem, é muito bem. É muito bem. Tu é feio? 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 Quando tu tá aceitando Jesus, do Natal, tu esquece do símbolo do Natal, e nós temos o que? Temos que achar este mediante, este mediante, quem é este mediante? O papai Noel muito bem, está roubando o símbolo do Natal de Jesus e nós vamos caçar este indivíduo, este indivíduo, e quer dizer que ia ser preso porque ele se enquadra no artigo 176 da Constituição. É se eu terminar de falar, rapaz, o artigo de que? O de falsidade simbológica. Isso mesmo, falsidade simbológica. Vamos caçar o Pai Noel? Vamos tirar isso? Mostrar qual é o verdadeiro sentido natal? Vamos lá, vamos juntos! Deixa eu me disfarçar, deixa eu me disfarçar, deixa eu me disfarçar. Disfarça! Vai, vai, disparça, disparça. Pera aí, disparça. Fica atenção, 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 atenção. Eu vou me disfarçar de pedra. Eu vou ficar parada aqui, tem uma pedra. Eu vou me disfarçar de fiscal. PQ1 é 2, PQ Mike, olha a foto, olha a foto, olha a foto. Positivo, Mike! Positivo! Positivo! Ok, ok, o QQ1, o QQ1. Cadê essa mão do QQ1? Cadê? 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 Cadê o papai Noel? Vê se ele tá chegando. Vê se ele tá chegando ali. P 세, tá chegando. Vê se ele tá chegando ali. Cadê? Espere, espere É isso? É isso? Tu diz que eu vou entrar? É isso? O que é isso? Papai Noel! Opa! Papai Noel! Opa! Aqui é meu filho! Tá certo, papai Noel! Opa, papai Noel! Opa, papai Noel! Opa, papai Noel! Opa, papai Noel! Papai Noel aqui, papai Noel! Não vai ficar aqui! Pura a cabeça agora! Pura a cabeça agora! Pura a cabeça agora! Mãos para o alto Noel! Mãos para o alto Noel... ... porque hoje tu tá presso! Tu tá presso! Pensa aí! Pega o papai Noel, pega o papai Noel! Eu sou pedra! Acabou a pedra! Vai, pega o papai Noel! O papai Noel quer ser que cheguei no Natal, hein? Eu sou assim meu filho! Eu sou o segundo Natal! O que foi? Que pai do brasileiro é esse? O que foi? Isso é como cachorro A chega de roubar o carro O senhor está vendo porque o senhor está roubando o símbolo natal de Jesus O senhor está vestido aqui O senhor está mentindo O senhor está mentindo O senhor está mentindo Não, não é, não é Quer dizer que o senhor é o papai Noel É senhor Se ele é o papai Noel, eu sou a Dilma O senhor papai Noel O senhor está preso O senhor está preso O senhor está preso pelo crime de falsidade simbola O senhor está preso pelo crime de falsidade simbola Deixa eu ajudar, é a melhor abaixão que é essa, abaixa o mais corte senão, tu tá preso, tu tá preso Como é que foge o negócio dele? Então, isso aqui, prende o copo, frente, aqui, o senhor está preso, marca a posição, nós encerramos por aqui nossa missão Encerramos por aqui, deixa o papai Noel aí, encerramos por aqui nossa missão Falamos de muitas coisas, de muitas adversidades, de muitas adversidades e de símbolo de Natal, então nós vamos embora, amém? Amém, vamos embora Vai levar isso, hein? Vamos embora Vai levar o fujil, volta aqui, papai Noel aqui, aqui, vai, show, vai, olha a cabeça, olha a cabeça Vai, isso, vai, 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 desimpoca, desimpoca Qual é que é Luiz? Vai, Luiz! Eu quero dizer pra vocês Obrigada, seu Vicente Obrigada Deus abençoe vocês Feliz Natal a todos Eu sei que todo mundo já quer ir embora Se a fome bateu Eu também já quero daqui a pouco vazar A gente está aqui na festa de juízo Deus abençoe a todos Feliz Natal